Música Se você chegou até aqui e quer aprender a se maquiar igual as blogueiras Clica no primeiro link aqui na descrição e venha conhecer o meu curso de maquiagem online Eu te espero lá, um grande beijo Música No baile de você me colocando, colocando, colocando nela Não quero evitar, mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar com as suas amigas Mas vou botar, sentar a piso e vou querer evitar Mas você tá de, não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar com as suas amigas Mas vou botar, sentar a piso e você falou que ia me dar Música 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 Música